Uma nova visão de vida. Todavia, não me importo nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou de testemunhar do Evangelho da Graça de Deus. Atos 20, 24. Quando Paulo fala essas palavras, ele já está no finalzinho da sua história como missionário. Mas ele reconhece que a sua visão de vida, sem dúvida alguma, o levou a experiências extraordinárias com Deus. A minha visão de vida é transformada pelo Senhor quando eu o busco e quando eu me encaixo na sua vontade. Eu e você podemos viver essa dimensão. Eu e você podemos viver como Paulo e dizer o que Paulo disse. O mais importante para mim é viver o ministério que me foi concedido por Deus como privilégio para anunciar a mensagem de salvação a outros. Eu e você podemos assumir esse compromisso missionário e viver em missão constantemente.